A intenção hoje, minha gente, é ajudar o cara que está começando colocando uma construção de um orçamento para que a gente veja o que a gente consegue fazer mais em conta, o que talvez não tenha jeito, mas ter no final uma conta realista de tudo o que a gente precisa para construir uma primeira maquete. Ou seja, como começar? De um jeito que você vai ter um resultado satisfatório e que você vai aprender as técnicas necessárias para ter uma maquete básica, mas que vai servir como um início bom, um início sólido para o ferromodelismo. Dá uma olhada. Primeira coisa, é muito difícil fugir da Fratesc. Por quê? Porque simplesmente, bom, primeiro que não tem muita razão para fugir. Eles estão fazendo cada vez materiais melhores e nós temos ela como a única fábrica da América Latina desse tipo de material. Então, tudo bem, sem maiores crises. A gente pode ir lá e olhar para o site deles, fratesc.com.br. Lá mesmo tem uma parte que vai indicar como começar. Então, a gente pode partir de lá. Por que o que sai mais em conta é a caixa básica, é o trem elétrico Fratesc? Bom, porque a gente tem possibilidades de composições que vão ser as primeiras para a gente dali partir e pensar nas composições que a gente vai rodar sempre nas nossas maquetes, a gente vai poder incrementar com outros vagões e etc. Além de ter um primeiro circuito de trilhos e também um controlador. Nós temos aqui todas as opções de kits básicos, que, repito, são chamados de trens elétricos pela marca. Um pouco para ter um apelo familiar, uma coisa de pai e filho. Lembrando que só é considerado seguro acima de 14 anos de idade. Bom, aqui vocês têm opções da Fepasa, a LL, Rumo e por aí vai. Aqui tem algumas fotos dos produtos. Então, a gente tem esses dois trens de passageiros que eu não recomendo de cara, porque tem vagões muito compridos, que não rodam muito bem em maquetes pequenas. Mas não deixam de ser uma opção, se você acha legal, nenhum problema. Aqui são dois de passageiros também, mas eles têm máquinas a vapor. Isso pode ser bastante legal. Esses vagões de passageiros são mais curtos. Além disso, também temos os cargueiros. Eu considero os cargueiros mais interessantes, porque eles permitem mais manobras e a gente usa melhor os desvios. Tem esse da Rumo, que é a caixa mais recente. Eu acho muito legal. Eu, inclusive, uma vez adquiri uma dessas. Você tem o vídeo para ver aí o unboxing, se você quiser, no nosso canal. Aqui você pode ver fotos dos modelos nas maquetes da Fratesc. Veja aí. Fotografia oficial, não é? O primeiro é o trem de prata, com uma locomotiva da MRS super legal, um vagão de passageiros grande, e do lado da rede ferroviária também é um modelo clássico. Aqui a gente tem o modelo de vaporeira, da central do Brasil à esquerda, e um cargueiro da rede ferroviária usando uma G12. Depois a G12 da Fepasa, muita gente teve esse kit para começar. E à direita aqui, de novo, da ALL, América Latina Logística. Tem uma locomotiva que é diferente da G12, não é? A G22. Bom, por que isso é legal? Repito, esses kits já vêm com o controlador, que vai ser fundamental para você poder ter a primeira maquete. E um pequeno circuito, que você vai complementar depois com produtos da própria Fratesc. Vamos dar uma pesquisada em preço, então. Veja aí, ó. Esse primeiro não recomendo por quê? Ele é um kit que, por mais que seja comum hoje em dia, da CPTM e tudo, a gente vê na vida real, não vem com o controlador, infelizmente. A gente está aqui com um cargueiro a 507 reais, mais ou menos, então a gente tem uma ideia. Uma locomotiva avulsa que não vai servir. Um outro kit a 535, da Rumo por 529, que é um cargueiro também. 509 esse aí, da Central do Brasil, que é da Vaporeira. Bom, a gente está vendo aqui que muito dificilmente a gente vai conseguir, por mais que tenha um 479 aqui, a gente não vai conseguir nada muito diferente de 500 reais. Talvez a gente possa fechar aí um preço com uns 500 reais, 505. A partir daí, provavelmente, a gente vai pegar, vai montar, vai dar uma mexida, vai dar uma brincada, vai ver como funciona e vai começar a pensar numa expansão. Bom, de novo, a gente tem material da Fratesc para poder saber como que é melhor. O livro Ferrovias para você construir está disponível no site da Fratesc em PDF, então vou colocar aqui o site, o link aqui embaixo para você poder pegar rapidinho, tá bom? Bom, e aí, né? Nós temos a possibilidade das expansões colocadas aqui, os chamados Traçados Júnior, são a melhor opção para começar. É importante não começar complicando muito para a gente poder aprender quais são as técnicas principais para a gente ter sucesso no nosso primeiro projeto. Essa primeira opção aqui usa o kit básico, o trem elétrico básico, que você já escolheu, e uma caixa de expansão, a chamada Caixa A, que vai trazer dois desvios, a gente chama de dois aparelhos de mudança de via. Nesse guia você consegue saber exatamente como são feitos, ou onde são feitos, os isolamentos, que são as partes do trilho que não são alimentadas. Segura aí que a gente já vai falar sobre a instalação elétrica. E aqui a gente também tem como ligar cada parte, como ligar cada coisa, o que vai ligar do onde, para você não ter nenhuma dúvida com elétrica. Repito, a gente ainda vai falar sobre isso, eu vou colocar aqui para vocês um conjunto de dicas pré-elétricas, para você não ter nenhuma dúvida. Uma alternativa legal é, além da Caixa A, você também adquirir a Caixa B. Ela vai permitir uma maquete mais ou menos como essa que você está vendo. E nesse PDF você também encontra como faz a ligação elétrica, como é feita a ligação elétrica. Tem o diagrama semelhante para todos os projetos. Vamos dar uma olhada em valores, então. Aqui eu estou fazendo uma pesquisa no Mercado Livre da Caixa A. Bom, a gente está vendo aí algo como 293, 204, 278. Está variando bastante, né? Se a gente tiver sorte, a gente vai conseguir algo aí, deixa eu pensar. Bom, com sorte, né? Talvez você ache 250. Mas para a gente ser bem realista, vamos pegar aí uns 270 para a nossa soma. E agora vamos ver também a Caixa B. A Caixa B é um pouco mais barata, tá? Então ela fica aí geralmente em torno de 200 reais, como vocês estão vendo. Fica tranquilo que eu estou somando para você. No final a gente vai ver quanto que vai dar esse valor todo aí. Bom, então a gente está tendo uma noção. Estou olhando em princípio pelo Mercado Livre. Bom, e depois que você já definiu qual é o seu traçado, já montou seu traçado sobre um tablado. Vou colocar aqui o preço médio de um tablado de 2x1, de compensado, e uns sarrafos para poder dar sustentação. O que a gente tem que pensar agora? A instalação elétrica. Então eu vou aproveitar e colocar aqui para vocês umas dicas sobre como isso é feito. Usando uma maquete específica como exemplo, mas que vai ter dicas que vão servir para qualquer projeto. Nós estamos usando como base essa maquete, que nós já realizamos antes. Veja aí. São necessários os fios cabinho número 22, que são esses vendidos pela Fratesc, mas é claro, você não é obrigado a comprar deles. São recomendadas as cores vermelha, preta, amarela e verde, uns 3 metros de cada. Dois interruptores unipolares margírios, que vão ser usados para os trechos isolados. Mas meio que qualquer interruptor pequeno serve. Inclusive a Fratesc também vem. O dispositivo de proteção de desvios, referência 5000, que evita que a bobina dos AMVs frite. E naturalmente, o controlador Fratesc, que você vai ter, caso já tenha um kit base. Esse aqui é o diagrama para a ligação do circuito e também dos trechos isolados. Os pontos amarelos representam os locais de onde nós temos de tirar as talas de ligação dos trilhos. Somente de um lado. Vou mostrar daqui a pouco. Dessa forma, vai ser possível estacionar um trem nessas áreas para que o outro rode. Nesses trechos isolados, a gente vai ter de soldar fios vermelhos, que vão para o controlador, mas não sem antes serem interrompidos pelas chaves margírios. Só assim, a gente pode controlar qual trem vai funcionar naquele momento. Observe que somente um dos lados dos trilhos está sendo isolado. O lado alimentado pelo fio preto não é interrompido em nenhum momento. Veja só, a gente só interrompe um dos lados dos trilhos retirando a tala. Agora você pode fazer a ligação elétrica principal em qualquer ponto da maquete que não sejam os trechos isolados. É mais fácil trabalhar nas emendas. Eu faço um furo com a verruma para passar os dois fios, vermelho e preto. Esses fios terão de ser soldados por fora das grades. Nunca dentro. Eu faço um furo com a vermelho. Com os fios encostados aos trilhos, eu aqueço um pouco com o soldador e aproximo o estanho. Raramente dá certo de primeiro. Se os fios não se soltarem com facilidade, quer dizer que a solda está boa. Raramente dá certo de primeiro. Agora vamos para os trechos isolados. Eu retirei as talas nos trilhos superiores de cada curva olhando por esse ano. Raramente dá certo de primeiro. 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 Está aí mais uma vez para você conferir as ligações até agora. E se você está gostando e não quer perder os próximos vídeos, por que você não se inscreve no canal? Só se você quiser, é claro. E aí, se você puder, que se quiser dar uma curtidinha no vídeo, é muito legal para que ele chegue a mais pessoas. Vamos continuar então com o painel de controle e a ligação dos desvios. Já passou da hora de, pelo menos, posicionar os controles. Por isso, eu começo cortando esse pedaço de MDF, que é fininho, e vai servir para os nossos pequenos interruptores. Ele já tinha furos feitos com a Verrumer. Eu vou colocar quatro interruptores, embora a gente precise só de dois, para ter a possibilidade de ligar outras coisas no futuro. Os desvios Fratesque vêm com essa caixa de acionamento. Ela possui uma bobina, que faz uma alavanca se mover. Essa bobina depende de dois circuitos. O primeiro usa o fio verde de cima e o amarelo. E o segundo, o fio verde de baixo e o mesmo fio amarelo. Quando a gente terminar as ligações, o acionador de desvios vai fazer o serviço para a gente. Você precisa seguir esse diagrama. A primeira coisa vai ser ligar os terminais amarelo e verde do controlador ao dispositivo protetor, que é essa caixinha cinza. Desse dispositivo, sai o fio amarelo, que simplesmente se liga aos amarelos de todos os desvios. Eu não representei essas ligações para não ficar poluído. Depois, observe que cada acionador de desvios, essas coisas com duas alavanquinhas, que vêm junto com os mesmos, serve para acionar dois desvios. Elas devem ser ligadas conforme mostrado. Os acionadores também recebem um fio verde que vem do dispositivo protetor. As caixas de acionamento já vêm encaixadas. A gente vai fazer um furo bem próximo a elas, para poder passar os fios por debaixo da base. Já é hora de começar a mexer no painel de controle, porque depois que ele estiver montado, a gente só precisa ligar todos os fios. Eu uso esses pequenos parafusos em L para fixar o controlador. Eu já vou ligar ele ao protetor de desvios, seguindo o código de cores. Daí já dá para ir fixando cada coisa. Conforme você ache prático e ao mesmo tempo estético. E aí E aí São necessários também mais alguns furos para passar os fios que restam. Todos serão ligados por debaixo da maquete. Agora estou colando aquela chapinha que contém os interruptores. E eis o nosso painel. Eu poderia ter colocado o protetor de desvios por baixo, mas como a maquete fica sobre uma mesa não ia dar certo. Bom, existem várias opções de configuração, incluindo ainda mais interruptores caso no futuro você queira ligar cancelas, luzes e outros equipamentos, por exemplo. Para fazer as ligações entre fios eu sugiro o uso desse tubo termo retrátil que faz o papel da fita isolante. Mas é mais prático, você já vai entender. Além disso, na hora de ligar os fios e enrolar um sobre o outro já basta. Eles só vão se separar de novo se você fizer força. Então, vamos lá. Bom, esse é o negócio agora Vamos fazendo o nosso trabalho de eletricista Sempre olhando no diagrama Qualquer dúvida que aparecer No final, a coisa vai ficar mais ou menos assim Quanto mais caprichado, mais fácil vai ser fazer manutenção Caso um dia seja necessário E agora com tudo funcionando Vamos passar para relevo O relevo geralmente usa a parte mais barata dos materiais Especialmente se a gente puder reaproveitar coisas domésticas Vamos dar uma olhada Gente, hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica Para se fazer relevo de maquetes Eu estou usando esse canto de maquete Imagina que você tem um canto Sobre o qual você possa construir o relevo Então ele vai ficar desde aquele canto Até aqui, o nível mínimo da maquete Primeiro eu estou colocando esse pedaço de papelão Que eu estou colando com cola quente Ele está representando um corte no morro Como se logo do lado fosse passar uma linha Fossem passar os trilhos Isso é legal porque esses cortes são muito comuns Eles ficam um pouco diferentes Quer dizer, eles ficam quase na vertical Por isso eu estou colando esse pedaço de papelão Eu ainda estou fazendo esses recortes em cima Que você já vai entender por que Ele vai ajudar a gente a emendar a próxima parte do nosso relevo Bom, tendo medido e definido o tamanho Eu estou passando cola quente Para poder fixar a base E aí Agora vai vir a parte mais interessante Eu estou colocando aí uma tela mosquiteira Ela é uma tela qualquer que você compra por aí Em lojas de variedades E ela vai ser presa com um grampeador É por isso que esse cantinho da maquete É melhor que ele seja feito de madeira Senão ele não vai suportar os grampos Na base, que é muito fininha Nesse caso, eu não vou grampear Só estou colocando nesse canto mesmo Mas se você usa um tablado comum Um compensado Você pode continuar grampeando até lá embaixo Com a tesoura Eu estou retirando o excesso E aí já dá para ver mais ou menos a cara que vai ficar A tela tem uma constituição Que permite que ela fique um pouco volumosa Então ela acaba dando um Uma variação para o terreno Ele fica um pouco ondulado Como eu não pude colocar grampos na parte inferior Eu estou pondo com a própria cola quente Eu estou prendendo com a própria cola quente Essa tela O que você viu aí agora há pouco É A gente chama de atadura gessada A atadura gessada é usada para se fazer gesso mesmo Quando a pessoa quebra um membro Ou alguma coisa assim Se alguém aí que está assistindo é profissional da saúde E provavelmente vai me dar umas dicas de como fazer isso melhor Mas a orientação quando você compra Você acha isso aí até no mercado livre É molhar em água Primeiro é claro por Dois segundos Não mais do que isso Só dá uma mergulhadinha Por isso aquele balde com água E aí você já coloca e dá o formato a ela Ela seca em poucos minutos Coisa de cinco ou dez minutos Mas você pode já ir construindo E moldando conforme você quiser Como a gente já tem essa estrutura embaixo Ela já vai assumir automaticamente a forma É só você ajudar com os dedos Eu estou deixando essa parte inferior aí que tem o papelão Sem a atadura A gente vai fazer um outro tipo de cobertura nessa região Observa que eu continuo cortando pedaços da atadura A gente vai usar realmente uma quantidade pequena Isso vem em rolinhos como você viu E um rolinho daquele é mais do que suficiente para esse cantinho É claro que se você tem uma maquete inteira Você pode querer comprar um conjunto Ah, isso é vendido em conjuntos de mais ou menos Dez ou vinte E não costuma sair muito caro não Você também pode encontrar nas farmácias naturalmente Bom, eu estou usando para tudo Tinta acrílica como você viu No caso acrílica fosca Há principalmente marrom Mas eu também fiz um pouquinho de tinta cinza Com tinta branca e corante preto Uma gotinha só Porque eu gosto de intercalar tanto cinza Quanto marrom no relevo quase sempre Primeiro eu estou dando uma passadinha de cinza Para dar uma olhada como é que fica Mas a verdade é que a gase A gase, melhor dizendo, a atadura Ela tem uns buraquinhos Porque ela é uma trama bem fina Como se fosse um tecido Pode ser que você não se importe com isso E você já pinte direto Eu ainda vou tomar uma decisão daqui a pouco Que vai ser colocar por cima de todo esse relevo A papel, pelo menos em algumas regiões Para que as partes da atadura Que tem a trama mais aberta Não fique esquisito De qualquer maneira já dá para ter uma ideia De como ele vai ficar Passando essa tinta marrom aí Mas eu também vou passar tinta cinza E é muito importante fazer o seguinte Quando você passa de uma tinta para a outra Você não limpa o pincel Porque aí você vai ter uma Uma cor mais fluente Uma mudança de cores mais fluente Observa como vai começar a ficar Agora eu estou passando um pouco da tinta cinza Está misturada com um pouco de marrom ali Mas é principalmente cinza e marrom São dois tons diferentes que eu estou usando Veja como isso dá um movimento diferente Para o nosso relevo Eu também vou acabar passando aqui embaixo Agora é claro que fica um pouco esquisito Se você parar para pensar Porque essa parte de baixo está totalmente retinha E a atadura não adere tão bem ao papelão Então não vai poder ficar do jeito que está Por enquanto a parte de cima está começando A ter mais ou menos a cor que ela vai ficar Embora eu ainda vá, como eu já disse Revestir algumas partes em papel Conforme você está vendo Eu coloquei sobre o que seria o recorte No morro Um pedaço de papel toalha Você pode usar papel higiênico também Mas na verdade esse é aquele papel que a gente usa Para enxugar as mãos que vêm em quadrados Olha aí como é que ele começa a ficar O legal de você passar o pincel por sobre o papel É que ele vai assumindo essas rugas E isso é muito legal Porque isso dá a impressão de um relevo realista Então eu optei por também colocar esse papel Passando tinta diretamente por cima Observe que eu não usei cola em nenhum momento Eu estou passando tinta por cima Do papel ele já está ficando na posição Ele vai secar na posição correta Depois que a tinta secar E ele está ficando já com a cor que eu quero Eu estou intercalando cinza Tinta cinza, com tinta marrom Sem lavar o pincel entre um e outro E tomando cuidado da tinta continuar molhada Em cima do nosso relevo Repito que isso é muito importante Para que a gente consiga ter Um relevo mais realista possível É preferível que as rugas no papel Fiquem na vertical Isso parece muito mais com a realidade Do que se elas ficarem na horizontal Então a posição com que você passa o pincel E você vai precisar ficar experimentando Vai determinar essa posição A gente pode chamar de textura A posição que a textura vai acabar ficando Na verdade O aspecto que a textura vai ter Mas de qualquer maneira Isso não faz tanta diferença Bom, aí você está vendo Algumas camadas de papel Eu passei tinta novamente por cima E aí você está vendo Que eu continuo pintando os novos Os novos pedaços de papel que eu coloco Continuo intercalando as duas cores Agora vai ter uma coisa que eu vou fazer Antes que toda a tinta seque Você pode tomar uma decisão Você pode deixar para depois De repente Decidir se você vai colocar mais papel por cima ou não Mas você também pode fazer uma coisa Sobre esse relevo Você já aplica a vegetação Eu sou um cara Que usa a própria serragem Ou coisas parecidas com serragem Se você vai trabalhar com outros tipos de grama Aí é claro que dependendo do que for Você vai pensar Como é melhor fazer Seja como for Eu gosto de aproveitar a própria tinta Como se fosse uma cola Você percebeu aí Que em algumas regiões A emenda do papel e da própria atadura Acaba aparecendo É nesses pontos que a vegetação vai entrar Ou pelo menos são pontos Em que você deve reforçá-la Porque por mais que ela esteja aí Para efetivamente parecer com vegetação Ela também serve Para cobrir imperfeições Agora uma coisa que está intimamente ligada ao relevo São as ruas Elas fazem parte da paisagem Vamos dar uma olhadinha Numa técnica Para poder fazer as suas ruas também Eu tenho feito até hoje O seguinte Eu havia na verdade Eu vinha fazendo nas outras maquetes Vinha usando uma técnica De simplesmente pintar Riscar Não é? E pintar da cor que eu achava Que a rua deveria ser Quando a gente faz isso sobrecompensado Não fica lá muito ruim não Mas Tem uma técnica muito antiga As pessoas que escrevem sobre maquete Sempre falam sobre ela E eu decidi experimentar dessa vez Envolve a ideia De se usar massa corrida A massa corrida Tem algumas vantagens Ela vai permitir Que você faça Variações Na Vamos dizer assim Na espessura Dessas ruas Que a gente vai fazer A primeira coisa que eu decidi Foi a largura Em HO Alguma coisa entre 8 e 9 centímetros Costuma ficar legal Você tem aí uma rua estreita Agora nós temos alguns pontos Para lidar aqui Primeiro Isso que você está vendo Que é um Uma passagem de nível Não é? A passagem de nível Tem o seguinte de importante Ela é uma passagem de nível É necessário que a gente nivele Seja lá o que for E aí Como a gente tem o trem E os veículos Para passarem por aqui A gente precisa pensar Em como fazer isso Nós nivelamos Pelo uso Da própria massa corrida Com o auxílio de uma Espátula Eu fui aplicando Na verdade Com um palito de sorvete E a espátula acabou sendo Bastante útil Para poder deixar o nível certinho O que acontece No final das contas É que nós temos duas rampas Uma que sobe E uma que desce E aí a gente consegue Manter o nível O cuidado mais importante É que a gente sempre Mantém aqui Tudo limpo Os trilhos tem que ficar limpos Para que não haja problemas Na captação de corrente É claro E o que mais? Para que se mantenha Bonitinho O nosso A largura da rua O tempo todo Eu tomei o cuidado De colocar sempre Fita crepe A fita crepe Resolveu bem o problema Ela depois é retirada Naturalmente E nós não temos Nenhum problema Se a gente aplica Nos lados Em vez de fita crepe Fita dupla face Tem algo de muito bacana Tem algumas regiões aqui Que ficaram Uma espessura Um pouquinho mais alta Por exemplo Como a gente faz isso? Bom A fita dupla face Como ela é mais espessa Permite que a gente Na hora de passar A massa corrida Com auxílio da espátula Acabe ficando um pouquinho Mais alta em algumas regiões Você pode fazer tudo Com dupla face Ou com fita crepe mesmo Fica legal Onde você quer Que fique mais baixinho A fita crepe Resolve bem o problema Como a gente falou A vantagem da massa corrida É ter Essa possibilidade De a gente variar a espessura Aqui era muito importante Porque Nessa maquete A gente está usando Fazendo um viaduto E quando a gente faz Um viaduto A gente precisa ter Uma fluência Uma união Entre a rua E o começo do viaduto E esse é o grande ponto Aqui se a gente usa A massa corrida A gente consegue controlar A altura E portanto Fica algo mais Contínuo Com um aspecto Mais contínuo Da mesma forma A gente tinha Essa Transição Que tem uma subidinha Aqui no lado esquerdo Da maquete Também Acaba ajudando E dá para perceber Que acaba aparecendo Uma coisa só Ou seja Um aspecto Mais natural O legal da massa corrida Acidentes como esse A gente consegue limpar Sem nenhum problema E aí Quando cai em cima De um desvio Por exemplo Que é uma coisa Ainda mais crítica A gente não costuma ter Muitas dores de cabeça Para resolver o problema Eu gosto bastante Também nessas falhas Que acabam aparecendo Porque elas lembram muito O asfalto O nosso Asfalto As nossas ruas Brasileiras Bom Se as nossas ruas São assim Porque elas são É outra história Mas pelo menos Assim fica um pouco Mais realista Isso naturalmente Aparece quando a gente Usa a espátula Outros usos legais Para massa corrida São as Alguns arremates Em relevo E também Essa Algumas construções O aspecto De cimento Que a gente pode dar A algumas construções Como uma quitanda Que a gente fez Uma outra vez E tem até um vídeo Sobre ela É isso Provavelmente você vai Querer também colocar Algumas construções Alguns prédios Que vão dar mais vida E mais movimento A sua maquete Vamos dar uma olhada No que tem da Fratesc Que seria aí Acho que o mínimo Que a gente pode querer Estaçãozinha de interior 45 Depósito de óleo 30 E depósito de locomotivas Mais 45 São valores médios Antes de a gente correr Para a soma disso tudo Fica atento aí Que eu vou dar uma mensagem Para vocês aqui Vou mandar uma mensagem Que é o pulo do gato Para a sua maquete Ficar bem legal Dá uma olhada O que eu queria conversar hoje É o assunto Design Design Em maquetes Design No telemodelismo O que tem de importância O design Eu queria tentar mostrar Para vocês Como isso pode ser importante Para o nosso resultado final O que é design O conceito de design Traz A ideia de você Aliar a produção Chegar num produto Quer dizer No final das contas Mas Passando Pela criação Artística Então Arte de um lado Sensibilidade E do outro Uma coisa que Pode ser um produto seu Mas que até no final das contas Pode virar algo A ser produzido em escala Essa é a ideia original Do design Com o design A gente acaba chegando Nas regras Regras A gente fala Que são mandamentos Do design Seja design de produtos Design gráfico Design Enfim Mas Eu gosto de pensar Menos como regra E mais como guias Para a gente Poder desenvolver um trabalho Que no final Pode ficar mais gratificante Tem conceito Fundamental Para quando a gente Está montando uma maquete É o conceito De composição O que quer dizer isso Composição É colocar Junto É você unir Elementos Dentro de uma coisa só E quando você bate o olho Aquilo tem que ser interessante De alguma maneira Afinal de contas Você constrói uma maquete Para ser admirada Até certo ponto Bom Então Como a gente tem Uma composição bonita Uma composição agradável A gente pode pensar Em Algumas Alguns guias Que podem ajudar Bastante a gente O primeiro deles É o seguinte A quantidade De elementos Essa frase Menos é mais Na verdade É de autoria De um arquiteto Chamado Miss Van der Ho Nada melhor Do que Se basear No arquiteto Para construir algo Que traz construções Que traz ferrovia E ser uniforme Então Menos é mais Pode ser um começo Para a gente partir Uma ideia Para a gente manter Quando você associa Vários objetos A gente pode pensar Em Agora dois conceitos Importantes Primeiro Forma E o segundo Cor No design A gente pode aproximar Elementos que tem Forma semelhante E cores diferentes Ou o contrário Fica legal Se você tiver Cores semelhantes E formas diferentes Numa maquete É difícil você pensar Talvez Em formas Todas semelhantes Normalmente As formas São bem diferentes Uma da outra Um telhado É diferente do outro Você tem coisas circulares Tem formas retangulares Você tem o desenho Das ruas Então considerando Que tem vários elementos Com diferente formato A gente pode pensar Em simplificar As cores É sobre isso Que eu quero falar agora Dando o exemplo De uma maquete Que nós já construímos antes Existe a regra Do 60 30 10 Que significa A proporção Entre 3 cores Da sua escolha Isso é muito usado No design gráfico É claro Não é para seguir Totalmente ao pé da letra Mas é uma orientação Importante Por exemplo Você pode colocar 60% de cor verde 30% De cor cinza E 10% Do amarelo No meu caso Foi como eu decidi fazer É claro que outras cores Aparecem em pequenas quantidades Mas é uma orientação geral Diante disso tudo Eu acho que já dá Para a gente começar A acreditar Que é muito mais importante A gente ter capricho E cuidado Do que realmente Gastar muito dinheiro Numa maquete Além do que O mais legal de tudo É a gente inventar É a gente criar soluções Estão aí os valores Para nós então Os valores que a gente Foi falando durante o vídeo E vamos ver Quanto que vai dar O nosso total 1, 2, 4, 2 Em reais Veja aí Esse valorzinho É claro Que você acrescenta Pelo menos 200 Se você usa também Uma caixa B E é lógico Que o céu é o limite Para gastos com maquetes Como qualquer hobby Mas Claro Esse é um início Isso é uma possibilidade De começo E com isso tudo Você vai aprender A trabalhar O seu ferromodelismo De maneira Muito gratificante Bom Então é isso Agradeço a vocês A visita mais essa vez Um abração O seu ferromodelismo O seu ferromodelismo